Oi, que coisa nada, tudo bom com você, hein? Eu tô ótimo, gente, eu tô com o pé no vivo aqui de tanto pular carnaval. Ó a situação que tá isso daqui. Ó, esse eu não quero mais saber do carnaval, só no que vem. Mas não é porque eu não vou pular mais carnaval que eu não vou assistir mais carnaval, né? E ontem na beija-flora, Pabllo Vittar vai dançar no carnaval. Pular carnaval? Não, não, não pula, porque tá no trio elétrico. O trio elétrico não pula, se pular cai. Se cair é só trip bosta que vai pro show. Mas então, eu vi aqui reagir a Pabllo Vittar lá sambando na escola de samba e sendo carro lá. Vamos ver como que tava. Eu não assisti ainda a primeira vez, vou ver junto com vocês aqui. Vamos ver se ela tava bonita, o que que lá vão sentir, tá bom? Se você chegou agora aqui, tem que se inscrever, fubá. Se inscreve, clica no botãozinho vermelho, se inscreve aqui, se já tá escrito. Eu sou joinha, que é pra ajudar o vale. Vamos embora, vamos saber como que foi o destino da Pabllo Vittar. Olha lá, tá chegando aquela borboleta que é ela. Olha lá, tá de longe, tá vindo já. O que que é aquilo? Olha lá. Carro, a intolerância, olha lá, pra não ter preconceito mais. Ele lembra o estádio de futebol, né? Olha lá, lembrando o estádio de futebol, é lógico, porque essas bichas foram no estádio de futebol, lá os homens caceteia lá pra surrar. É pra evitar aquela borboleta ali, né, alfada, não sei. Olha lá, discriminação, feminicídio, não sei o que que é isso. Preconceito, o que que sabe que tem lá atrás? Racismo, genocídio, rancor, ódio, gente que me cobra na porta da minha casa. Olha lá, olha que bonito que ela tá, Jesus. A luta com a tolerância de gênero. Eu não ia mesmo distalar na escola de samba, até, gente. Primeiro porque eu tenho medo de altura, segundo porque ninguém convidou. Vamos ver. Ué, mas a Pabllo Vittar não tá dançando? Tá assim, meio que andando só ali. Beija-flor de Lilópolis. Ninópolis, sei lá como fala. Olha, tá crescendo os negócios atrás da Pabllo ali. O que que é aquilo, capim? O que que tá crescendo ali? Olha o carrão da Pabllo Vittar, gente do céu. Eu não tenho nem carrinho de carretel. Ela não tá parecendo a Xuxa antigamente, quando eu tava no programa? Tirando a asa, parece que é a Xuxa. O que que o senhor não tá pedindo comida? O que que é isso? O que que é essa? Eu não conheço essa. Eu não sou muito de conhecer essa pessoa, porque eu assisto muita televisão na Maria Braca. Que carrão, gente do céu. Olha, a Pabllo Vittar estilando o carro do negócio de futebol, lá do estádio de futebol. Tá bonita. Olha, a botona prata, tá com uma capa de arco-íris, uma asa prata e o cabelo que é muito bem tratado do cabelo da gente. Olha os homens correndo lá. Pensei que ia surrar ela, não vai surrar. Ah não, não tem nada a ver, eles passaram por debaixo. Olha que carro bonito. O que que tá acontecendo ali? Hoje em dia eu tô cheio de efeito esses carros, né? Olha lá. Tá virando a cara de um homem. Quem que é? Olha, o Frankenstein. O que isso aí quer dizer isso? Eu não entendi. Que é uma briga, uma rinha de galo, é a Jojotodinha essa daí? Quem que é? Ela é representação contra a intolerância racial e a xenofobia. Ela tá gritando que tiro foi esse, só que a gente não escuta, porque é muita música, né? Ei, Pabllo Vittar. Olha, como que pode? Eu tô bem no carro. A turma deve estar que vai morrendo gritar lá, esgoelando gritar em cima dela. Destacar a harmonia do carro de som, cavaquinho e violão. Eles colocaram todo mundo meio que desarrumado, assim, que é pra não roubar o foco da Pabllo Vittar, né? Ah, agora acabou. Chegou a ala da Joaninha. Sabe o que é que é isso aí? A esperança do dia melhor. É um monte de grilo. Gente, eu gostei da Pabllo Vittar, só que eu acho assim, ela devia ter pulado mais, sambado mais. Ela ficou meio parada. Mas tá linda, com aquela roupa espacial com as coisas, assim, com a asa espacial, que tá com um negócio colorido, né? Um cabelão que foi mais linda do mundo. Às vezes ela não dançou que era pra não bagunçar aquele cabelo, né? Porque imagina ficar penteando o cabelo no meio da turma, ela não dava certo. Mas ela tá de parabéns. Gostei, eu queria estar na verdade lá, ó. Lá no meio do povo, enfiado lá, bebendo, gritando e sambando. Eu não sei sambar, mas eu ia. Mas é isso, ela tá de parabéns. Eu adorei. Se vocês gostaram dela no carnaval, vocês tiram junto comigo, assistiram no YouTube e assistiram ontem. Não importa, o importante é estar aqui comigo agora. Se inscreve aqui no canal, Fubá. Se você gostou do vídeo, se inscreve mesmo. Se você já tá inscrito, dê o seu joinha e tchau. Ah, tchau nada, que tem dois vídeos aqui do lado que é pra você assistir. Clica aí e assista em algum também, tá bom? Tem uma playlist aqui embaixo só de GLS. Então você pega e clica ali e assista bem. Agora sim. Tchau, até o próximo vídeo, desgraça.